Boa tarde, minhas crianças lindas e inteligentes no Infantil 5. É com grande prazer e satisfação que a Tia Samanta está novamente aqui com vocês, trazendo a aula de hoje, do dia 16 de julho, com as disciplinas de natureza e sociedade. Hoje, quinta-feira. Então, vamos pegar o nosso livro de natureza e sociedade e em natureza nós temos o conteúdo O Tempo. Então, vamos abrir o livro de natureza na página 92. 9, 2. Vamos lá? Está abrindo o seu livro, Crianças, Natureza e Sociedade, na página 92. Nós temos aí o Tempo. O Tempo sempre muda. Temos dias chuvosos, dias quentes, dias frios e dias de muito vento e também os dias mudados. Tem a letra de uma música, que é a página 92, onde a Tia Samanta colocou na agenda de vocês para ouvir a música, que é essa música aqui, é um dos dias quentes de verão. O verão é uma estação do ano. O ano tem quatro estações. É a primavera, que é a época das flores, que tudo fica florido. Temos o inverno, com forte presença de chuvas, onde faz bastante frio. Tem que se agasalhar, evita estar saindo de casa, por conta das chuvas fortes. Temos o verão, que é a estação do calor, que é quando a gente procura usar roupas mais leves, é tomar o sorvete e a praia e uma piscina, que tem a presença do sol. E temos também o outono. No outono, as folhas das árvores caem, ficam secas, amareladas e tem também a presença dos frutos. Então, o título da música, nos dias quentes de verão, está abordando uma das estações do ano, o verão. Tia vai fazer a leitura da letra da música e vocês vão acompanhar a música que eu vou enviar no WhatsApp, tá certo? Essa música que a Tia Samanta vai estar enviando no WhatsApp, no nosso grupo. Nos dias quentes de verão, a gente vai ao rio nadar e nada, e nada, e nada, até cansar. O calor passa, mas dá uma fome, então, nos dias quentes de verão, a gente vai lá pro rio, até dizer, enche. rio, a fome passa, mas dá um calor, então, a gente volta lá pro rio pra se refrescar. Então, o verão é uma estação do ano que tem a presença do sol, né, presença forte do sol, onde fica bastante quente. Então, procurem pro rio, uma piscina, a praia, uma cachoeira que é para se refrescar, porque acaba se tornando bastante quente. Então, na página 92, é só para vocês acompanharem a música que a Tia Samanta vai estar enviando, essa letra dessa música aqui, estarei enviando no grupo do WhatsApp. Então, na hora que vocês forem ouvir a música, pega o livro e vai acompanhando junto com o papai e a mamãe, a melodia, tá? Então, na página 92 em cima, vamos colocar agora a data, 16, do 7 de 2020 e coloca o seu nome lá embaixo, tá bom? Isso. Terminado, nós vamos continuar com o mesmo livro. Vamos apenas mudar de página. Estávamos na página 92, onde vocês vão fazer o acompanhamento e ouvir a letra da música nos dias quentes de verão. E agora, nós vamos lá para a página 22. Nós vamos voltar. Lá, página 22. E agora, nós vamos abordar o quê? A escola. É na escola que aprendemos e que fazemos amigos. Ida à escola. Hoje eu vim para a escola, vim aprender a lição, o que o professor me ensina, com amor no coração. Aqui me sinto contente, pois todos me querem bem. Esta é a minha escola. Então, esse temos aí da escola. Na escola, nós aprendemos a ler, a escrever, a fazer, fazemos amigos, né? Trazemos de casa já os nossos ensinamentos à nossa família. Na escola, o professor pode estar trabalhando, né? A questão das palavras mágicas, o respeito, a solidariedade, a amizade, o amor. Então, o que vocês vão fazer, pinte, bem bonito, a frase e a parte. Nós temos o retângulo com a frase. Toda criança tem direito à escola. O que é que isso quer dizer? Que toda criança, ela tem direitos e ela tem deveres. E um dos direitos é ter, é frequentar uma escola. É não estar nas ruas trabalhando, é não estar sendo explorado. Então, toda criança tem o direito de frequentar uma escola, de receber a educação. Então, vocês vão pintar todas as letras que formam a frase. Toda criança tem direito à escola. E depois, desenhe e pinte a escola em que você estuda. Dentro do retângulo, vão desenhar a nossa escola. Sempre, Zé, nosso Centro Educacional Newton Ferreira da Silva. Vai desenhar a nossa escola e também vai pintar. Quando terminar, escreve o seu nome embaixo. Ok? Então, essas foram as nossas atividades de hoje. Um livro de Natureza e Sociedade, o Tempo e a História. Então, boa sorte, boas atividades. Um super beijo.